Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, hoje novamente vamos fazer aqui a missão Algo Ruim, que é aquela missão que a gente fez com as Lambretas, só que dessa vez com o Trator. O Nicolas não está hoje, mas está aqui o Mike. Fala aí Mike. E aí pessoal, tranquilo? E o Excelência Gamer. Caralho, eu fiquei por último de novo, cara. E vai ficar na corrida também. Fala pessoal, beleza? Então vamos lá. Bom galera, então vocês sabem que o negócio vai ser insanamente louco, alta velocidade. Se você for ver muito de perto, dá até ânsia de vômito de tanto que corre, velho. Vamos lá. É muita velocidade, velho. É igual ontem, né? Ontem você viu. Ganhei, cara. Nossa. Olha meu Trator Rosinha da Barbie. Nossa Senhora. Vamos lá. Adrenalina pura. Pura adrenalina aqui, velho. Mas é mesmo. Gol. Nossa. Esse aqui é mais rápido um pouquinho, mano. Como assim? Como assim? Ele pegou o boost. Mas que danado. Segura aí, velho. Galera, galera. Olha só que velocidade absurda. Olha só. Dá licença aí, Alan. Olha o carro, olha o carro. Está em primeiro. Vai aí, mano. Zé, o Mike, velho. Caraca, meu. Ele me joga no carro. Não. Nossa. Me ferrei. Seu diodo. Me ferrei, droga. Foi que letrou lá. Se fudeu. Galera, o Nicolas não está aqui agora, porque agora saiu exatamente 2h20 da manhã e ele tem que ir para a escola. Para quem não sabe, o Nicolas está cheirando leite ainda. Tem 14 anos de idade só. Tem que ir para a escola, né? Então não tem como ficar gravando muito de madrugada, beleza? Vamos lá. É isso aí. Olha a rampa ali, galera. Olha a rampa. Meu Deus, mano. Espera aí. Se prepara aí, mano. Vai, velho. Mostra isso. Olha, velho. Se prepara, galera. Nossa. Mãe, que adrenalina. Meu Deus. Minha, nossa. Chegou a arrepiar a espinha, mano. Cara, eu estou pegando um vácuo aqui. Olha, a Ciffy errou. Olha o carro aí. Vai, mano. Eu tenho que ganhar primeiro isso aqui. Esse Mike está muito devagar, velho. Mano, eu acho que o meu caminhão, além de estar devagar, acho que quebrou. Mano, está muito devagar. Descido em bala, hein? Vamos, vamos lá. Putz, pior que tem um carro na frente aqui, mano. Cara, eu acho que eu vou ir de ré. Talvez isso é mais rápido. Como é que é que você ficou ontem? Pô, passou um cara de bicicleta por mim aqui, mano. É? Ó, mano. Vocês me empurraram. Fiquei... Eu me empurrei. Nossa, mano. Galera, não pisquem os olhos, galera. Senão você pode perder alguma coisa. É muita velocidade, cara. É, só não vão lá tomar um café, esperar aí, porque... Ó, teve um inscrito maluco que pediu pra gente fazer aquela corrida, a maior corrida de GTA de Lambretta. Pensa. Nossa. Sem brincadeira, dá um longa-metragem, uma hora de... Ah, ô, mano. Queria... Cara, parece que nós estamos jogando Farming Simulator. É? Tipo, eu no trunk, tá ligado? Ô, Mike, tô passando, hein? Sai fora, mano. Af, filha de... Vocês são um troll, hein? Tô chegando, mano. Ó, peguei o vácuo aqui, mano. Vamos lá. Ó lá, ó. Viu? Fica brincando. Ele pegou teu vácuo, velho. Aí, ó. Peguei teu vácuo, mano. Aí, ó. Ó lá, ó lá. Vai que quer me rodar ainda. Sai fora. Vamos lá, campeão. Não deixa esse NPC passar, não, mano. Não deixa. Abado. Só que quem tá com o carro um pouquinho melhor... Um pouquinho melhor, pô. Vamos lá, é. Ó, mano. Peguei um nitro aqui, mano. Viu, a gente... Ah, ó. A minha Ferrari aqui. A gente não pode fazer muito nessas corridas, né? Senão... É muita velocidade. É, mano. É perigoso, sei lá. É o que eu falei pra galera ontem. Quando eu fiz aquela primeira rampa, deu um frio na espinha, mano. Tô até agora passando mal, velho. Mas tem uma... Nossa, os filhos não tem três bichas, mano. Ó. Que isso é? Ó, mano. Você tá aqui, mano. Sai daí. Ah, velho. Sai, mano. Olha lá a rampa, mano. A rampa. Nossa. Ó a rampa, velho. Aí, ó. Fica pra trás, mano. Aff, velho. Essa rampa aqui é insana, mano. Olha lá, galera. É agora, galera. Vai. Vai. Três, dois, um. Ih, capotei, mano. Beleza, galera. Tô em primeiro. Cara. Pra quem fala que eu tô comi. Putz, que feio, velho. Chupa aí, mano. Segunda que eu já ganho aqui, mano. Ó, tem mais uma rampa ali. É insana ali, ó. Mano, você não ganhou ainda, velho. Segura aí tua bola aí. Sacanagem, velho. Segura tua bola. Sempre que tem assim, mano. Tipo assim, ó. Segura a onda aí. Eu ia falar. Tem que apertar as bolas, como é que é? Vamos lá, galera. Tô ganhando. Tô em primeiro. Deixa eu pegar o vácuo aqui. Olha só que pura adrenalina que é essa corrida, hein, galera. Tá chegando no fim já, hein, velho. Pois é, mano. Agora vem aquela sumida que parece que bugou o carro. Não quer andar mais. Meu Deus do céu. Nesse vídeo ainda, se ninguém cair, dá pra fazer com cortador de grama também, mano. Dá. Cortador de grama. Puta merda. Carreta de gol. Meu Deus, velho. Isso aqui não sobe. Ó, vou ficar em último ainda, velho. O Mike conseguiu me passar. Vai, mano. Sai fora, Mike. Meu Deus, mano. Essa subida aqui é muito insana, velho. Ó o final da corrida lá, velho. Cara, é só eu que tô apertando o R2 que nem um louco. Tá quase quebrando. Vai, mano. Sai fora. Nossa, você. Aí, viu? Isso aí. Primeiro, galera. Chupa aí seus ruins. E aí, vamos de novo com o cortador de grama? Ó, o Fábio vai bem nas corridas de hipervelocidade, velho. O meu problema era esse. Ficava pegando aquelas corridinhas muito lerda e não conseguia dirigir direito. Você viu? Agora, mano, alta velocidade, eu tô mostrando realmente meu potencial, tá ligado? Tá certo. Vamos lá. Vamos repetir. Vamos lá. Vamos com o cortador agora? Vamos. Nossa. Que zoado, né? Coitado do meu controle, tô apertando o R2. Galera, pra você que quer aparecer a tua missão aqui no vídeo, aqui em GTA Loucuras, aí eu vou cair de novo, igual ontem. Pra você que quer aparecer, então, com a sua missão aqui no GTA Loucuras, é só você mandar aí o teu link no Twitter, ou se não, dá um jeito de encontrar a gente, que nós vamos mandar pra fazer aqui, junto com vocês, tá? Bom, consegui entrar aqui. Beleza. Ó, quem fez essa corrida aqui foi o Gui Kingdown. Eu vou deixar aqui na descrição o Twitter dele. Sigam ele pra poder xingar. Não, xingar não, quer dizer, pra poder conversar com ele e interagir com ele, beleza? Ah, sabe quem mandou pra mim uma missão nova? Quem? Murilo. Nossa. Aquele arrombado lá, é o AirTug, né? Não é o... A gente não vai com o... É o... É o... É o... Jack Ship. Não? É cortador de grama. É, o nome dele é Jack Ship, né? É, é o cortador de grama. Jack Ship. Beleza. Vamos lá? É, mano. Vamos. Nossa, galera, esse daqui vai ser insano, mano. Olha que carrinho animal. Vamos lá, mano. Uma boa variedade ali. Pronto pra jogar. Foi. Nossa, mano, eu vou ganhar de novo. Eu sou muito boa nessa corrida. Você é louco. E a gente ainda vai cortando a grama pelo caminho. Nossa, com certeza. Vamos fazendo bem para o Santos. Sim. Vamos lá, mano. Vamos ver esse aqui vai ser mais insano. Um. Gol. Oh, esse daqui corre bem. Eita. Nossa. Nossa, enroscou na linha. Meu Deus, mano. Nossa, cara. Que carrinho de bosta, mano. Olha isso. Nossa, velho. Dá pra dar uma rasteira em alguém, mano. Ó, tem um negocinho aqui no pezinho aqui, ó. Ô, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Mostra aí. Eita, enroscou, velho. Nossa, o carro tudo enferrujado ali do lado. Ah, ô, mano. Tá difícil de pegar a velocidade e passar um carro na frente ainda. Se fuder. Vai, mano. Opa. Mas é um arrombado mesmo, velho. Cara, ele não tinha como ter brecado, cara. É muita velocidade, mano. Você não tá ligado. É. Acidentes acontecem, cara. Essa velocidade aqui, meu. Acidentes acontecem muito, tá ligado? Sim. Ai, que viado. Vem me atacar. Tá vindo rosinha aí, velho. Cuidado. Vai, mano. Se você ficar zoando aí, eu vou fazendo o meu aqui, tá ligado? Por isso que eu ganho. Ah, filha de uma puta. Ah, mano. Você quebrou meu carrinho já, mano. Quebrei nada, velho. É assim mesmo. É ruim assim mesmo. É ruim assim mesmo. Vou pegar a vácuo aqui no mais. Ó, o Mike tá quieto, mano. Vamos sacanear o Mike, vai. Vamos lá. Sai fora, mano. Sai fora. Ó a rampa lá, hein. Se prepara, galera. Meu Deus, galera. Me dá até medo quando eu vejo essa rampa, mano. É muita velocidade, cara. Eu tenho medo de meu carro voar muito alto e ir pra antena. Ó o NPC bugado aí. Foi. Minha nossa, velho. Que salto épico. Nossa senhora, velho. Meu Deus, mano. Parece o cocô caindo na bunda, mano. Tão alto que foi. Pô, velho. Não consigo alcançar o Mike. Ele tá muito rápido. Pois é, mano. Isso aqui parece aquelas corridas de... 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 De idiota, tá ligado? Tipo, desde que começa... Ou você rouba na largada, velho. Ou... E aí, galera. Vamos pôr um desse aqui na antena ali? Não dá. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui não pode ficar muito em silêncio, não. Porque senão a galera vai dormir. Sim. Aê. Vamos virar aqui. Ó a descida, mano. Ó, agora vai. Agora sim, agora sim, mano. Nossa. Vixi, agora vai embalar, hein. Meu Deus. Pô, a gente põe um ponto morto aqui que desce mais rápido. Acho que eu vou pôr alguma coisa pra segurar o acelerador aqui. É, mano. Dá pra colocar uma... Uma moedinha aqui no controle. No vão ali. Dá uma cochilada. É. Tomar um café ali. Já era. Pô, e essa fila do NPC atrás, mano? Nossa. Vamos ver. Nossa. É carro devagar, né, mano? Carro devagar, né? Minha. Nossa, cara. Nossa, isso aqui na subida vai ser uma caca, velho. Tem que comerão. Ó, o cara até mandou lá. Hashtag Baixa e Bica Velha. Nossa. Faz arrombado esse mic, né? Tô dizendo pegar o vácuo aqui do arrombadinho. Vai, mano. Que droga. Aff, seu troll. Vai, mano. Vamos nessa. Tá chegando outra rampa. Galera, hein. Galera, hein. Galera, hein. Galera, podem ficar tranquilos que não vai ser todos os dias essa alta velocidade. Eu sei que isso vai trazer um mal-estar pra vocês, né? Então, não vai todo dia, não. É só de vez em quando mesmo. Tá, galera? No caso, hoje é a última vez que a gente faz. Se vocês adorarem realmente essa corrida, é só vocês seguirem aí o King Down aí. Falar pra ele algum elogio muito bonito, né? Sim. E amanhã, galera, amanhã nós iremos fazer uma corrida do Murilo. Quem é Murilo? É aquele arrombado que fez aquela corrida descendo do Monte Chilliade, mano. Só isso. Ele falou assim, faz a minha corrida. Ele não vai passar raiva dessa vez, né? Não, imagina. Não vai passar raiva não, né? Nossa, mano, parece que até os nossos carinhas estão olhando a paisagem, cara. Sim. O meu tá olhando lá pra direita, velho. Pois é. Tá mesmo. E, ô, vamos pela grama ali pra vocês irem cortando. Vai lá, mano. Nossa, só a velocidade que o cara passou aqui, velho. Meu Deus do céu. Ó, entra lá na frente. Oi. Nossa, que idiota, mano. Nossa, eu me ferrei, droga. Não deu muito certo nesse seu teste. Cara, vista, velho. Vamos lá. Agora entrei o Mike, hein? Vamos ver, Mike. Qualquer... Agora o meu carinha tá olhando o trem lá. Ó, mano. Qualquer deslize seu eu passo, hein? Ó, acabei de ganhar um prêmio. Bônus de bom condutor. Sem RP. Também? Mas também, mano. Eu sou o melhor, cara. Eu dirijo muito bem. Atra velocidade, então. Bixi, cara. Não tem pra ninguém. Ó, só de vídeo deu meia hora já que eu consegui. Nossa senhora. Não, sem brincadeira. Já tá com 15 minutos de vídeo já, cara. Vamos lá. É. Vamos. Ó, mano. Tô achando que tá errado essa corrida aqui, hein? Por quê? Tá muito longe as coisas, mano. Nem tô achando. É que é esse negócio que é mais lento que o trator, velho. Droga. Tentou dar uma investid... Opa! Ó, os caras. Tô tentando dar o bote, velho. Ah, que droga, mano. Vou pegar o Mike lá, velho. Fiquei em último. Vou pegar o Mike, vai. Sai fora, velho. Vou pela direita aqui, ó. Aff, olha a conspiração, hein, mano. Ó a filinha atrás aí, ó. Deixa eu ver. Nossa, ó o carro. Nossa, a velocidade que ele passou. Meu Deus. Eu achei que ele ia atropelar, você. Eu acho que daqui a pouco vão chamar a puniça e falar assim, ó. Tem um trio aí, ó, fazendo uma corrida muito radical. Um racha na rua, mano. É, pega. Nossa, faz rampona lá, velho. Nossa, tomara que não capote. Nossa, tô chegando na rampa agora, mano. Meu Deus do céu. Cuidado, galera. Eu tô muito embalado. Eu vou voar nessa rampa aí, mano. É, dá uma freada aí, velho. É, né? Vamos lá, galera. Vamos lá aqui. Vamos junto aqui, porque eu sei que essa rampa dá medo mesmo, galera. Vamos lá. Foi. Vamos lá. Nossa, quase não. Nossa, mano, o negócio não sobe, não. O meu foi de réu. Nem de réu. Vai, vai. Mano, eu fui, eu fui pular pra fora e o meu canhete tomou. A mano ficou pra fora e eu fui, velho. Ah, ô, mano, como é que eu saio daqui agora, mano? Eu fiquei travado, mano. Ah. Aperta triângulo. Fica segurando triângulo. Nossa, gente. Boa, hein? Vai voltar lá atrás. Não, mas é que se tá travado, não tem jeito, né, velho? Ó, mais uma rampa ali, velho. E agora? Outra rampa. Pela rampa aqui, peraí. Outra rampa insana. Tem que ir pela rampa, hein? Não pode desviar, não. Sim. Só desviar se não conseguir subir, né? É. Não, eu tive que desviar, mas não sobe, pô? Não sobe. Ah, não, é. Aquela lá não sobe, né? Nossa, velho. Nossa senhora. Ah, droga, galera. Vou perder essa daqui, porque... Sabe como é que é, né? Você corre muito. Qualquer deslize, cara, o seu carro atola mesmo. Impressionante. Não tem o que fazer, velho. É, não tem o que fazer. Tem que ir... Olha lá, olha lá. Eu sou um carro mais rápido que eu, mas... Mas aquela subida não vai subir, mas nem empurrando, velho. Eu acho que sobe, sim. É, já que a gente tá fazendo longa-metragem, né? Sim. Então... É, esse vídeo aqui vai ser bem troco. Uh! Nossa, passei na rampa agora, mano. Nossa, embalou aqui, ó. Embalou. Nossa. E olha o carro lá, velho. Ah, mano. Nossa, vocês tão ganhando. Bem longe de mim já, hein? Bem longe, já. Que droga. Meu Deus, tá perdendo a força. Tá perdendo a força. Vai. Vai. Tem que pegar o checkpoint, hein, velho. Sim. Seria uma pena se você não pegasse. Nossa, velho. Tá foda aqui, hein. Vai, tô chegando na rampa agora. Força. Meu cara tá olhando a paisagem mesmo, velho. Tá mesmo. Ele é tão animado que ele tá aqui a corrida. Acho que ele deve falar assim, nossa. Esse cara que tá me controlando é um arrombado. Não é o que ele fica fazendo? Nossa. Nossa, mano. Até eu tô meio dormindo aqui já, velho. Caraca, não tá subindo, velho. Vai. 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 Vai, caramba. Meu Deus. Nossa, consegui chegar em vocês, mano. Sério? É, tô vendo o céu atrás. Tão os dois parados ali, mano. Caraca, velho. Não sobe de jeito nenhum. Vai, mano. Vai que dá, mano. Olha o Fábio lá atrás. Ele tá chegando mesmo, velho. Tô vendo? Caraca. Ai, mano. Vai que dá, mano. Rubinho Barrequela do Brasil. Vai ser de virada, mano. Força, Shinbiko. Mesmo de depois ter problemas técnicos no carro, galera. É um vencedor. É um lutador. Meu Deus. Ô, o Mike embalou ali. Isso. Falou, mano. O Mike embalou de um jeito ali, velho. Nossa, mano. Acho que se eu fosse de mula, ia mais rápido, hein. Ah, não, velho. Ah, eu não consigo descer do carro. Eu desci do carro. Ah, o Mike vai ganhar, mano. Ah, o Mike é lá que é boas. Ganhei em segundo. Vitória sensacional, velho. Ah, droga. Pensei que eu ia ganhar de virada, mano. Boa sorte. Ô, 3.100 dólares. Só pra aguentar esses aqui, né. Nossa, o meu aqui ainda tô passando no último checkpoint ainda. Ah lá, galera. Vamos terminar, galera. Vamos que é nóis. Vai, o comando inteiro do Nubiclown. Todo mundo comemora. Uh, tô chegando. Vai lá. Tantantã. 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 Vamos ver. Olha, ainda ganhei 1.800 dólares, galera. Olha. Nossa, mais um pouquinho. Eu pro 30. Nossa, o Mike tá frenético. Bom, galera. Então é isso daí. Espero que você tenha curtido essa missão de alta velocidade, de alta performance, de tudo que você imagina. Rampas radicalíssimas. Então é isso aí. Falam tchau aí, Alan. Essa noite eu vou sonhar com o trator. Falou, galera. Até a próxima. Falou, tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Bom, galera. Então é isso aí. Se você curtiu a velocidade extrema e também a minha perícia em controlar o carro nessa velocidade, deixa um like favorito aí. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.